Muitas paisagens que você está acostumado a ver todos os sábados no programa Rota do Sol aqui na TV Tribuna estão agora registradas num livro. Isso mesmo, a repórter Rosana Vale vai lançar amanhã na livraria Martins Fontes o livro Rota do Sol. São fotos e crônicas das viagens feitas nesses 12 anos de programa. Japão Canadá Portugal França Uma viagem por várias partes do mundo e também pelas belas paisagens da Baixada Santista e do Vale do Ribeira. Ao virar estas páginas, o leitor embarca em poucos minutos rumo a destinos tão diferentes, mas igualmente fascinantes. Todos eles estão reunidos no livro Rota do Sol, que recebeu muitos elogios de quem já teve a oportunidade de ver o trabalho, a riqueza das fotos, as impressões de cada lugar, que vão também ajudar a divulgar as belezas e a história das cidades daqui. Um belíssimo trabalho feito pela TV Tribuna, que ao comemorar os seus 20 anos, presentei a cidade mais uma vez, presentei a região com registros maravilhosos. Eu tenho certeza que essa região que cresceu tanto nos últimos anos, a partir do lançamento da edição desse livro, terá melhores condições de divulgar as suas belezas, as suas perspectivas futuras, aquilo que construímos até aqui e aquilo que temos a preservar para as futuras gerações. Ao chegar nas mãos de Rosana Vale, que comanda o programa na TV Tribuna, o reconhecimento. Então está aqui, está pronto, ficou muito bonito. E eu queria entregar aqui para a Rosana. Tá, vamos bater o voo. E há motivos de sobra para se emocionar. Foi preciso se debruçar um ano e meio sobre este projeto, selecionar fotos entre milhares que foram tiradas ao longo de 13 anos do programa Rota do Sol. E essas imagens foram registradas pelas lentes de fotógrafos, repórteres cinematográficos e também repórteres do sistema Tribuna de Comunicação. O Paulo Freitas, por exemplo, tirou mais de mil fotos em seis cidades do Vale do Ribeira. Fiquei preocupado em registrar o melhor ângulo, a melhor foto. Então eu fiquei feliz por colocar também o meu olhar no livro Rota do Sol. Nirlei Sena registrou lindas paisagens em Peruíbe, Itanhaém, Mongaguá e Santos. Foi muito legal fazer porque tinha lugares que eu, como jornalista, ainda não tinha ido, né? Participar de um livro é muito importante. E foi isso que me motivou, que me fez procurar fotos diferentes, lugares inusitados. Carlos Nogueira atravessou o mundo e se deslumbrou com culturas tão diferentes da nossa. A China em geral, né? Porque realmente aquilo é muito grande e super interessante. Estive na Escócia também, em castelos, lugares muito bonitos e muito importantes para o desenvolvimento desse projeto da TV Tribuna. Muitas das fotos são de José Luiz Borges. Esta da xícara do Museu do Café em Santos teve uma preparação toda especial para ficar assim. Eu achei que na bolsa do café não ia ficar legal a foto da xicrinha que eles me pediram. E aí resolvi comprar todo o material lá, a xícara, o café em grão e o saco. E levei para o estúdio e produzi no estúdio. Aí eu consegui a fumacinha do café, foi bem legal. Um novo ângulo. Uma forma diferente de admirar a paisagem. No livro, há também vários lugares que podem ser vistos do alto. O responsável é Sérgio Furtado. A gente consegue ver o desenvolvimento da região, ver essa evolução e ir de uma posição muito mais privilegiada, bem diferente. Gostaria que muita gente tivesse a mesma oportunidade, porque é muito bacana olhar lá de cima. O repórter cinematográfico Paulo Tavares entrou para a história do programa ao gravar o primeiro Rota do Sol Internacional no Canadá. Foram 15 dias fazendo matéria, rodando, conhecendo vários lugares no Canadá, pessoas. Eu acho que foi uma experiência que vai ser para a vida toda. E estas imagens feitas por Alex Ferreira da Antártica são uma preciosidade. Todas as imagens que a gente fez, todas as fotografias, elas acabaram virando um banco de imagens. Por quê? Porque em fevereiro deste ano a estação da base da Antártica pegou fogo, então tudo que tem lá não existe mais. Então todo o material que a gente conseguiu fazer acabou se tornando um livro. Então eu falo que é uma emoção em dose dupla por causa disso. Márcio Andrade teve uma missão nada fácil. Reunir as ideias, as fotos escolhidas, os textos, juntar tudo e finalizar o trabalho. Ele editou o livro. Imagina se a gente fosse colocar todos os lugares por onde o Rota passou, teria que ser um livro de aproximadamente mil páginas ou mais. Então a gente escolheu alguns lugares, junto com a diretoria da TV e com a Rosana, óbvio. E aí a gente teve que escolher, dentre as 5 mil fotos, as melhores para colocar no livro. Como você viu, o livro contou com a parceria de muita gente. Mas foi este rosto que virou a identidade do Rota do Sol. Há mais de uma década à frente do programa, Rosana Valle viu sua vida mudar junto com ele. Fazia sempre matérias de denúncias, matérias fortes, policiais. Mas ao meu interior, eu gosto de contar histórias boas das pessoas, de ir nos lugares, de conversar com as pessoas. É como eu me sinto bem. Foi muita sorte eu ter conseguido direcionar o meu talento, vai que eu aprendi, com o jornalismo. Foi com ela que eu, você, viajamos inúmeras vezes sem sair de casa. O livro Rota do Sol é mais um convite para visitar lugares incríveis e conhecer suas curiosidades. Sua gente. E uma prova de que em qualquer lugar do mundo, há sempre uma bela paisagem e uma boa história para contar. O livro está lindíssimo, assim, pela qualidade das imagens. É um livro para você folhear, não é dica de passeio, mas é um livro para você folhear e se imaginar naqueles roteiros. E quem quiser conversar com a Rosana Vale, o lançamento do livro Rota do Sol é amanhã, a partir das 6h30 da tarde, na Livraria Martins Fontes. O endereço? Avenida Ana Costa, 530, no bairro do Gonzaga.